As expectativas são as mesmas de todos os jogos, trabalhamos toda a semana para vencer dentro do nosso registro e com a nossa ideia de jogo, com as nossas rotinas, com o nosso sistema de jogo, vamos encarar o jogo para vencer como fazemos em todos os jogos. O derby, tanto para os jogadores como para os adeptos, é sempre um fator importante, um fator motivador e penso que vamos ter muito apoio, ainda para o mais agora na terceira fase, espero que os adeptos acompanhem as bancadas como nós gostamos. Um derby minhoto onde há sempre muita intensidade, muita entrega de ambas as partes e esperamos na nossa equipa entregar a qualidade ao processo da equipa. É um adversário que já tivemos a oportunidade de afrontar várias vezes, já ganhámos, já perdemos, ganhámos mais vezes que as que perdemos e se Deus quiser vamos estar no caminho certo e entrar com o pé direito na terceira fase, que é isso que pretendemos e alcançar os três pontos. Sinto-me muito confiante, com uma união tremenda e que vai impor o nosso jogo muito bem e vamos ganhar. Temos um grupo fantástico, desde os jogadores, à equipa técnica, ao técnico de equipamentos, toda a gente é útil e necessária, estamos todos imbuídos no mesmo espírito e, como disse desde a primeira vez, esta equipa pode fazer coisas bonitas e estamos no caminho certo para acontecer. Tchau!